Eu gostei pra vocês um pouquinho do artesanato, que na verdade é uma técnica manual utilizada pelo artesão. Então, este profissional é considerado um artista, pois seus produtos são verdadeiras obras de arte. Nós estamos recebendo aqui o artesão Josielto Ferreira, que veio nos mostrar seu lindo trabalho em madeira. Bom dia, prazer recebê-lo aqui com a gente, tá? No programa Revista Meio Norte, Josielto. Você também trouxe mais um outro artesão também, né? Bom dia. André, bom dia. André, seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Bom, eu tô encantada, viu, com esse seu trabalho, Josielto. Eu queria que você falasse um pouco a respeito disso. Bom, eu faço parte de um grupo de artesãos, nós fazemos parte de um grupo de artesãos, Conselho de Jovens Artesões do Piauí. A gente se encontra, a gente trabalha ali, tem essas peças que ficam expostas na central de artesanato. O Prodarte, que comanda o artesanato piauiense, através da Dona Francisca Lemes, cedeu um espaço pra gente fazer a oficina viva, trabalhar, expor e vender, entendeu? Aí, através do Mestre Dinho, que é o nosso coordenador da oficina Chico Barros, que ele cedeu esse espaço pra gente também. Aí, no caso, como a gente já faz parte do conselho, nós dois tomamos de conta da lojinha. E tem a oficina que fica no bairro Monte Castelo. Quem quiser aprender o artesanato, fica no centro de convivência Ludigiana Ladeira, no bairro Monte Castelo. No bairro Monte Castelo, eu conheço. Eu conheço como o Galpão. O Galpão, eu conheço. Às terças e quintas, de oito ao meio-dia. É bem próximo aqui à TV meio-noite. Isso, o Mestre Dinho tá lá, que é o nosso coordenador. Agora, como é que você viu que tinha talento pra isso? A partir de quando? É, eu fui convidado por um amigo, que inclusive ele é afiliado no Mestre Dinho. Eu comecei, eu tinha 13 anos de idade. E até hoje eu vivo o único e exclusivamente do artesanato. Da arte santeira, arte regional. E hoje eu me sinto realizado. E eu faço o que gosto. Não tem nada melhor na vida do que a gente fazer aquilo que a gente gosta com amor, né? E vocês expressam isso muito bem nas peças de vocês, né? Precisa-se muito de sensibilidade também, né, José Elton? É, a gente tem, assim, todo mundo, as pessoas dizem que a gente tem que ter o talento. Mas pra descobrir que se tem um talento, tem que tentar, né? No caso, o Mestre Dinho me convidou, que eu tinha 11 anos de idade. Hoje eu tenho 27. De 11 anos pra cá, já são 16, né? 16 anos. 16 anos. Sempre trabalhei assim, com carteira assinada e outra profissão, né? Mas nunca deixei a arte, é uma coisa que eu gosto. A arte, você faz realmente com muito amor, com muita delicadeza, né, André? Aquilo que você tava falando, você começou aos 13 anos de idade. Hoje eu tenho 23 anos. 23 anos. Dez anos dedicado, né? É. A arte. É, eu nunca trabalhei de carteira assinada, não. Não foi falta de oportunidade. Eu, porque eu faço agora que tá mesmo, entendeu? Agora, vocês se sentem valorizados? Vocês acham que as pessoas valorizam o trabalho de vocês? Bom, assim, por parte, poucas pessoas aqui da nossa capital, elas dão valor no nosso trabalho. É. É, eu queria aproveitar o espaço pra fazer um convite às pessoas aqui de Terezina, que visitem a nossa central de artesanato. É, a gente se sente muito mais valorizado com os turistas que vêm, que se encantam com nossos trabalhos e levam pra outros estados. Tem gente daqui do Piauí, de Terezina mesmo, que, ali do centro, que chega lá e chega... Eu nunca foi lá, né? Chega na central e diz, eu não sabia que tinha um trabalho desse, mas por quê? Nunca visitou a nossa central. É, e muitas vezes, nós só vamos no centro artesanato quando a gente recebe um parente, né, que vem pra cá e a gente quer mostrar um ponto turístico. Aí a gente vai até lá pra poder mostrar esse ponto turístico, né? Mas, na verdade, nós, terezinenses, devíamos valorizar mais a nossa cultura, também ajudar essas pessoas que fazem esse trabalho, comprar suas peças, que também não é tão caro, né? Não, tem muita... o pessoal geralmente chega lá e pensa que são peças muito caras, mas não. Tem peças de vários preços, de 10 reais, 15 reais, 20 reais, mil reais. Aí é do preço elevado, do preço baixo até o preço elevado. Aí a pessoa que escolhe o seu gosto e a peça que quiser. É verdade. E é bonito, é decorativo. Inclusive, a gente agradece aqui até o espaço, que a gente dá oportunidade, a gente dá para o povo piauiense conhecer a nossa arte, porque a gente daqui do Piauí não conhece. E nem valoriza, né? Poucos valorizam, poucos valorizam. Por isso que eu fiz questão de trazer aqui no nosso programa, para também chamar a atenção dos nossos telespectadores, para a valorização desses profissionais que fazem um trabalho belíssimo. Olha, gente, vocês estão vendo aí essas peças, peças que são feitas com muito amor, com muita delicadeza, com sentimento realmente de paz, de alegria. Porque você fazer uma peça como essa, dar vida a uma peça dessa, realmente para vocês é motivo de muito orgulho, de amor. Eu sou impressionada realmente com o artesanato. E além dessas peças que já estão prontas para venda, nós trabalhamos também com encomendas, né? Encomendas, né? Se você quiser fazer uma plaquinha com o nome, temos ali, ó, temos duas placas aí, por exemplo, são resíduos. Inclusive, tem até o nome da nossa oficina ali, a oficina Escubal, que é a que fica no Centro de Conferência do Geladeira. E o Conselho de Jovens Artesões, que o fundador é o Mestre Guim. Inclusive as pessoas... Que é a nossa associação. Por exemplo, tem pessoas que são... Eu sou devota de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Hoje é dia de novena de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Então, assim, vocês também fazem muito, né? Encomendas. A gente tem bastante encomendas, viu? Geralmente a peça que tem mais saída é São Francisco, São Antônio. Eu sou devota de São Francisco também. Inclusive ali tem três São Francisco. Quatro, né? É, eu tô vendo. Vamos lá mostrar para o pessoal que tem casa, para eles poderem também observar um pouco mais a respeito disso. Olha, gente, olha essa coruja que linda, hein? Coruja tá linda. Quanto tempo vocês levaram, assim, para produzir um trabalho como isso? Essa aí foi sete dias para eu fazer. Uma coruja como essa, né? Sete dias, né? Sete dias. E aqui vocês falaram muito de São Francisco, né? Olha, quantos São Francisco nós temos aqui, né? Temos São Francisco de três estilos. Três estilos, né? Aqui é o que eu fiz, José Elton. Aí temos aqui o do André. Esse aqui foi o que fiz. E temos o do Adriano. Vamos fazer assim, porque senão o pessoal que está em casa não vai poder ver, olha. Esse aqui, né? É, esse aqui foi o que fiz. Esse aqui foi o São Francisco de Assis, feito pelas mãos do artesão André. Aquele outro ali. Aquele outro ali é o nosso colega Adriano, ele está em casa. Adriano, mandar um beijão especial para ele, ele deve estar assistindo o nosso programa, né? É, ele vai mandar um beijão para o Adriano. Para o trabalho. E tem ele já sentado, que é diferente. Que lindo, José Elton. Que lindo demais, viu? Muito bem feito. Então, em média, é uma semana para que as peças fiquem prontas. Esse é o tempo? Não, assim, depende do tamanho da peça. Depende do tamanho da peça. Aquele quadro ali, por exemplo. Essa aqui, essa Santa Ceia, foi duas semanas para eu fazer ela. Olha que lindo. Azulão, mostra aí para o pessoal que está em casa esse trabalho belíssimo, né? A Santa Ceia já foi um trabalho muito mais demorado, né? No caso, o Sagrado Coração, foi uns 10 dias para fazer. Aí depende muito do tamanho da peça. Por exemplo, essa carnau bozinha, que ainda está em fase de acabamento, né? Ela já está com uns 3 dias que eu estou fazendo ela. Aí vai mais 2 dias para lixar, pintar, passar a ser. A gente procura também fazer uma mistura da arte santeira com a arte regional. Aquele São Francisco ali, eu coloquei o tatu, que é muito conhecido aqui no Nordeste, inclusive aqui no Piauí. Eu coloquei um tatu na mão. São Francisco não tem, mas a gente faz aquela mistura, porque a arte você tem que criar. É, realmente eu estou vendo que é diferente, né? É uma coisa diferente, porque é isso que encanta os turistas. O que encanta os turistas, né? Ele chega, ele não vê em lugar nenhum essa arte dessa, uma peça dessa. Ele veio aqui no nosso Piauizão, na nossa Teresina querida. É por isso que nós temos tantos talentos, né? E nós temos realmente que fazer com que esses talentos se sintam cada vez mais motivados a fazer um trabalho cada vez mais bonito. E nós podemos ajudar esses artesãos também. Então, eu faço um convite a você que está em casa, tá? Ajude também o nosso artesanato. Vá ao centro artesanato. Compre as peças do artesanato, tá bom? Porque vale a pena a gente poder contribuir também para esses meninos que fazem um trabalho maravilhoso, tá? Eu sou fã de vocês, viu? Obrigado. E nós esperamos, contamos com a sua visita lá. Tá bom. Você vai aparecer na nossa lojinha para conferir lá mais outras variedades de produtos nossos. Então, tá bom. Então, eu vou fazer o seguinte, com essas belas imagens do nosso artesanato, que a gente vai a um pequeno intervalo comercial convidando você a ficar com a gente, tá? Bebe uma água, vai ali na geladeira, toma uma aguazinha, mas fica comigo aqui no nosso programa, tá bom? Porque eu vou em intervalo, mas eu volto já, já. Amar, consolar, que ser consolado, compreender, que ser compreendido, amar, que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoado que se é perdoado, e é morrer, que se recebe, pegue uma água, vou errar, que ser amado, que ser amado, vai ali na geladeira, que ser amado.